Oi gente, hoje eu estou aqui fazendo a meditação com a minha irmãzinha. Eu convidei a minha irmã para jogar aqui com a gente, o joguinho no macaquinho aqui. A gente só vai fazer uma meditação. Se você me viu o último vídeo, ela vai estar mostrando os joguinhos. Que tem três formas. Agora a gente vai fazer uma meditação. É isso, tchau. Espere, gente, a gente só vai jogar aqui um jogo. Na parte dois. Tá bom? Parte dois do jogo do macaquinho.